Tá, vamos pegar a glória indivisiva, o fanático já li, show de bola, agora que eu vou acampar na porta dos caras, porque sim, eu não dou a mínima, até que é meu ainda, né, vou acampar aqui, ó, vou lá, ó. Eu já conseguiria atacar o forte ali também, se eu quisesse, mas acho melhor ficar um turno repondo, velho, reposição a mais 6% aí, a cidade é proibida, tem que melhorar você, porque a gente vai ser atacado com certeza ali pelos amiguinhos de Norsk que estão do outro lado, velho. Tá, 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 real de janeiro, não vou fazer nada, aqui, melhorar a parada pra aumentar a renda. Está muito bom, Zeque, está muito bom. Esse mundo vai cumprir. Se eu atacar eles agora, só tem esses heróis do Coastal, tinha aqui pra me atacar. Obrigado por detrair o Kislev. Precisa, meu conquistador. É trezeiro para me atender. Eu tenho... Não. Ah, liberei a lança, porra, vou usar a lança, calma aí. Não, para tudo, para tudo, para tudo. Cadê a lança? A lança da morte. Aí sim, a lança fica bacana, velho. Vamos voltar ao indivisível agora. Pernas espinhosas. Torso espinhoso. Como assim o indivisível está mais Nukes lá, né? Tem a parada errada aí, meu irmão. É, essa mecânica é exclusiva dessa facção, Zeque. Você pode modificar a aparência dele para algum Deus específico. Então, não tem, mas eu acho que por mod vai vir depois, velho. Agora no oficial eu não posso te confirmar nada, né? Mas por mod é muito provável. CEMITÉRIO DE DRACÁRIES Vamos colocar... Quando os ventos da magenta estiverem tempestuosos, ainda gerada mais 100. Também tem cláusula para ganhar dinheiro aí, é foda. Embora essa aqui também tenha, mas é ordem pública. Vamos aumentar também, velho. Ordem pública. Nunca demais. Vamos melhorar esse porto aqui também. Paguei mais renda. Show de bola. Aqui eu não coloquei a capar. Pô, velho, eu não sei. Quanto de pilha acho que dá esse aqui, velho? Só para ver quanto eu vou poder gastar. 1.500, que lixo, velho. Tá de brincation. Tem bastante gente aqui, velho. Duas guardas do Tzar. Não tem mais poder do que eu. Kislev, foda-se, campeão. Ele tem 18 unidades ao topo para guardar isso. E meu demônio também está bem machucado e eu vou ficar um turno recuperando. É muito riscado atacar agora. Capaz do cara morrer. Certo, velho. A gente tem uma infestação. Tá, foi de bola. Vamos passar aqui. Lá vem, né, velho? Lá vem. Lá vem. Acho que vou trazer o exército do zoom aqui para que ele leve comigo mesmo aí. Depois ele vai lá para o sul. Obrigado por... Com os outros caras Oh, meu melhor amigo Meu melhor amigo aí Caralho Esse cara é um deus, mano Esse cara, ele é um deus Espera que eu não sei falar seu nome, velho Esse cara aqui é incrível, velho Caralho, que maluco foda, velho Nossa, eu te considero pacas, mano Nossa, vambora O maluco é um deus, velho Não, a província de Albion Não tem aqui, não Se tivesse a província de Albion Seria um lugar que o Belacor poderia começar Olha lá, os caras indo me atacar, mano Na moral, cara Calma, eu acho que alguém vai falar alguma coisa aqui É Um rato de morte se sentiu em todas as dimensões Sua energia arcana arcaiu em todo o plano mortal Criando riftes e escurrando o mundo com português Para os realms do Caos Tá O que eu faço com isso, conselheiro? Lájua de Slaanesh O príncipe do escuro deseja que você se torne um príncipe pegavoso Ó, vou virar o Sasuke Uchi, mano Ele deu o dom da oratória Seduz em nome dele Bloqueia o recurso de seduzir unidades para todos os exércitos Nice O arquiteto do destino Por dias, uma pequena chama foi vista ao redor do acampamento Mudando entre várias cores indescritíveis A chama cresce pouco a pouco e começa a exibir o eco de um rosto Rindo maniacamente Logo a seguir, brotam do fogo uma quantidade excessiva de membros inquietos E uma língua em forma de tentáculo O deus Corvo fez sua jogada Herói recrutada em Hell de Janeiro, horror cintilante O Tome do Fates conhece tudo Os riftes são a oportunidade de chegar no rosto do Caos Agora, eu realmente ganho meu dinheiro E ainda, uma porta aberta de duas formas Mesmo que possamos atravessar os riftes para entrar no rosto do Caos Ou até ser transportado em áreas de far-flung do mundo Nós devemos fechar os riftes não necessários Ou o Tome do Tome do Fates que flui para entrar Vai colocar suas terras em ruínas O cara de Norsk tende me atacar aqui Eu não tenho nada de guarnição aqui Não dá para defender um full stack de Norsk Só se eu segurar um único ponto E olha lá ainda Eu tenho 15 turnos para fazer isso 15 turnos Dá para eu, talvez, desfilhar esse lugar aqui Voltar Mas os caras já estão com dois full stack aqui preparados também Ai ai O que eu faço? O teleporte não vai me jogar tão longe Se eu fosse jogar do outro lado da montanha seria bom Eu acho que eu vou atacar esse cara aqui mesmo Eu preciso machucar um pouco essas facções humanas aqui Derrota corajosa Vamos ver, jogo Vamos ver se você está correto no que diz Calma, respira, jogo Calma Boa Respirou Uma leve gaguejada ali acontece Falta de água Ok Separar um pouco aqui as folhas para cada lado, né Desse lado aqui vai invadir o O Tzé Tzé com seus sanguinários De dois solteadores e um Nurgling e um Horror Azul Beleza, grupo 3 Do outro lado Vai ser vocês Um Horror Azul e um Horror Rosa E as cavalarias Junto com o Yuri Que vai sair destruindo geral ai E é isso ai Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Já tem uma torre aqui na nossa frente Vamos Atacar ele e porrada nela E eles fizeram alguma outra torre? Não, mas tem aqui uns Coçares que a gente pode atacar com as Fúrias Avança para cá vocês Aparentemente as duas torres estão aqui desse lado, né Não, foi uma baicada a outra Vamo lá pegar os poçares Vamo lá pegar os poçares Vamo lá pegar os poçares Querido Podem Tu Mas nem Amo Avança é Desse lado aqui como estamos Talvez os azuis, calma, vocês precisam avançar Sete esses caras aqui Deixa eu atacar aqui, velho, ataca aqui Utilize eles Você pode vir pra cá, atacar esse cara aqui Você sai fora, não quero nenhum saltador morrendo aqui O vento de rebaixamento de Khael. Você é cada um. O que você está vendo contra o Khael! Se o que eu vou ser melhor! A sua direção! Sem medo de desagradar! Todos os maestros! O Príncipe Demônio! Gata daí amiguinho, vai lá pegar aqueles caras ali atrás. Esse é o ponto mais perto que tem, velho. Conseguiu até aqui. Não é possível isso. Reposicionar. Eu vou pegar esses arqueiros aqui primeiro, velho. Tá dando uma dorzinha de cabeça esse cara aqui, velho. Pega os drones! Bota! Bota! Corre ou vai pro próximo. Você pode vir pra cá. Muitos maestros não vão avançar. Senhor! Dois azuis não avançam, velho. Pra por deus. Você tem que ficar no modo guarda, velho. Meu próximo arqueiro. Agonizando a morte. Cachorrada. Passa pra cá. Pega esse ponto. Pega esse daqui de cima também. Fizeram uma torre ali. Pega esse daqui de cima também. Não queremos torres. Pega esse daqui de baixo. As eternas que as escuteras... Querem for o cannon Principal. Esses mitos não vão salvar o quê? Ignora, 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 ignora. Passa retos. Eu não sei se pode passar retos, velho. Eu não sei se pode passar retos. Pega esses coçar de lance aqui Isso é um pouco mais chato, mas Temos o Toretto do nosso lado Tá de boa, o Toretto da família ganha Boa Vai ter que chegar ali Toretto da família Toretto da família Para a próxima vitória Esse ato está terminado Seguem-nos! Tentem-nos em paz A CIDADE NO BRASIL O file aqui ao todo Acho que eles desistiram Só tô com aquele bônus de slave Que eu falei né, eles fiquem na balada que não tem Acho que eles já desistiram Agora esse ponto aqui de cima Olha lá, caraca Uh Pô, se não tomar cuidado Você perde uma dessa aqui Leves bug sonoro do load Normal Tá bom demais, HM1 Esse aqui eu vou só pilhar Que é pra missão Pingente de penador de pombas Usuora desse pingente bizarro e protegido sobrenaturalmente Por ataques de penador de pombas Vida mais 3% Habilidade passiva é o pingente de penador de pombas Tá, vamos voltar aqui agora Eu tenho uma fenda aqui ó De Tzint Uma fenda aqui de Slanesh Acho que é Korn É, fenda de Korn E abrir alguma de Nurgle Não Tá bom Hummm O que mais que eu posso colocar aqui Desgaste reduzido Ainda depois de saques Hummm O pior que eu não sei o que eu quero pegar agora hein Tá de posição de baixo pra esse senhor, isso é bom Então Então vamos bufar aqui os Ah Aqui só bufando a área básica de Nurgle Eu não queria bufar as moscas Então coloca isso aqui pra bufar A chance de adivinhar a habilidade de Nurgle Resolução Tóxica Os mais devotos à causa insalubre do avô Nurgle São inteiramente sustentados pela virulência infecciosa do senhor deles A anotação reduzindo esse 15% das unidades de Nurgle O Caos me recompensa mais uma vez Supremo Champion Tá aqui a gente coloca agora Aniquilar Pra ganhar essência física Se qualquer tipo de distração na mente Esse indivíduo resume ser uma canção de gritos de carneficina O maior privilégio de Slanesh O maior privilégio de Slanesh O maior privilégio de Slanesh Afinal você tá gentezinha Eu chamo de Sinshich Servantes A torre pode pro level 3 Eu pretendo deixar ela aqui Só pra defender A galera vai chegar aqui e tomar Herald of Korn Marvelloso Mágico Marvelloso Mágico 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 Caralho Se eu conseguir defender Eu poderia subir com o Yuri direto pra essa fenda Pra tentar resolver a treta lá dentro Mas... Difícil Eu falo que é uma corrida né Então a máquina vai tentar fazer isso aqui também O Skarbrange tá descendo a porra na facção do Zlanesh ali. A de Nurgle é mais debuff a magia inicial do que dano. A de Tizente dá dano. O cara tá vindo só com arqueiro pra cima de minhura. Grande Meta Rocha Skaven ali, que aparece em toda facção. Toda campanha que você joga tem um Skaven Meta Rocha no mapa. É o que eu pretendo, Zun. Você tá acaminhando. Você tava batendo os versos dos Elfos lá. Ó, os cara chegou em Nordin ali, bota fé. Ih, rapaz. Pô, não vão atacar? Sério? Vão ficar de gracinha ainda aí? A parte boa é que a gente vai ganhar mais... Ih, rapaz. Entregou no reino do feiticeiro. Sendo todo o Zlanesh, empregou Meta dos Arcanos para acabeçar o Turbilhão e entrar no reino de Tizente. Afim de usurpar a uma perverso de um príncipe demônio. Caso tenha esse, ficará um passo à frente na busca pelo deus moribundo. Aí é foda, meu parceiro. É muita pressão, é muita pressão. Eu vou nos arruinar, meu parceiro. Conte! Demônios! Não vá mais! Seja! Claro que a gente vai ficar tomando atrição por turno aqui. Mas eu vou tentar chegar lá, velho. Não vá mais! Conheça na risada, velho, desses caras dei gente. Flickering Fire A gente está no impasse aqui né amigo Porque você está me dando atenção E eu estou te dando atenção porque eu joguei peste em você Então a gente está na mesma Cidadela proibida Aqui nos Alpes dá para fazer alguma coisa para aumentar a renda Vamos fazer isso aqui Eu adoro a aranha entrar no Reino de Tizente aqui do meu lado Eu adoro a aranha entrar no Reino de Tizente aqui do meu lado Mas... como né Tem que bater nesse cara primeiro Tem que bater nesse cara primeiro De preferência até de Cidad Mas ai vai passar o tempo que eu tenho Com o portal aberto Emporre a magia Ouço Então mas eu não sei como é que eu vou voltar da fenda né Se eu voltar muito zoado Não tem como fazer a missão Pacto de não agressão Pacto de não agressão Meu filho Você é uma facção de corne O Deus da matança Você não pede não agressão Você bate Até não ter mais ninguém Meu amigo Facção de corne é proibido usar a diplomacia hein velho Pode me cobrar É proibido usar a diplomacia com a facção de corne A única diplomacia vai ser o machado chamado diplomacia F aliado Tá vivo ainda Mas o plano falhou F aliado Tá vivo ainda Mas o plano falhou Entrou no domínio do Deus Sangrento Corte Gerda Caralho máquina Calma ai mano Nossa eu to me fudendo velho O que é isso aqui? Um herói do... Ah tá Fecha uma fenda do caos Tô tentando Tão muito poder O prazer Pernos Um herói Corte Nenhum Teve Ele 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 O que é? Ele Eu tenho que Ele Ele Uma parceira, né? O destino escuro se espera! Executivo secreto! Parabéns, banners! Corteza do deus prazer! O horro dos horros! Renasça das cinzas e dos ossos! Mais poder para mim! Laksa, amigo! O que é certo? Você não tem a atrição! Chaos! Faz sentido o stage estar lá com mantimento e o cara encostou e não tem mantimento! Acabou, imediatamente! Nossa, vai vir com dois full stack aqui! De novo, né? Não tem mais nada para fazer o cara! Difícil, amigos! Difícil! 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 É, então! Eu até entendo que os caras, tipo, fechou as saídas da cidade para você não ganhar suprimento mais! Mas, tipo, você já tem um acúmulo de suprimento ali, que foi feito anteriormente! Aí o cara encosta e desaparece tudo e você toma atenção! É meio zoado isso! Finalmente vão atacar, né, amiguinhos? Vamos ver se conseguimos defender aqui, velho! Embora não pareça que eu ganhei mais pontos de suprimentos ficando aqui, mas eu vou tentar ficar o máximo recuado possível e encher de torre, velho! Essa é a minha vida! Vamos lá! Vai ser difícil aqui, velho! Vamos ver como é que eles vão nos atacar aqui! Quatro unidades aqui, cinco aqui, cinco aqui e cinco aqui! Rapaz! Isso aqui é uma interessante diversão! Calma lá! Se eu ficar aqui no meio, protegendo o ponto principal, eu tenho direito de colocar o quê? Uma torre só! Todos os outros pontos aqui, deixa eu colocar duas torres! Talvez eu poderia fechar esse daqui e flanquear eles quem ficarem aqui e aqui! Aí eu conseguiria matar pelo menos uma parte do grupo! Barricadas tem vários tipos aqui! Barricada que aumenta o alcance de quem está nelas, perto delas! Tem a barricada que dá bônus de ataque corpo a corpo, liderança! Tem a barricada armadilha que dá debuff de velocidade de ataque corpo a corpo! E a barricada de bloqueio que dá resistência aos ataques à distância! Eles não tem nenhum projétil lá! Seria bom pegar essa aqui de aumentar o alcance, mas se ela tivesse virada para eles, né? Aí faria mais sentido! Nós vamos meter uma torrezinha aqui! Essa daqui mesmo, humilde! Os objetos! Eles conseguem bater em todo mundo aqui, pelo que parece! Então eu vou deixar eles aqui! Talvez junto com o meu outro herói, porque... Se bem que esse daqui, esse aqui tem escudo metal! O escudo metal vai matar mais rápido! Deixa o objeto e ele aí e a torre! Sucesso! Agora aqui, a gente tem uma barricada que a gente pode fazer aqui, ó! Plataforma, talvez! E aí eu coloco os caras aqui, os horrores! Embora não pareça que eles estão ganhando alcance! E fica pouquíssimos em cima! Mas já atrapalharia o alcance deles um pouco aí de atacar a gente! Aqui é um high ground! Desce para fechar aqui também! A gente só precisa segurar por um tempo, mas dá para fechar! E aí eles teriam que dar uma volta do caramba! Tipo, para cá! Aqui! Também vou ter que deixar uma galerinha aqui! Pelo menos um! Aqui não tem ninguém! Vocês invadem por aqui e por aqui, né? Vou deixar um pessoal aqui! E aqui! Agora eu vou deixar aqui mesmo! Ver de onde que eles vão! Vem de onde que eles vão! Mas acho que é isso! Eu não tenho muito o que fazer porque não está para se esconder! Vamos só tentar machucar o máximo possível deles e... Vamos ter o máximo de defesa possível para continuar machucando eles! Certo? A torre é 300 ou 500? 500! Não, a barricada é 300! Se eu conseguir fazer a barricada aqui... Eles vão dar a volta por aqui! Tem que ser no lugar que eu já coloquei a barricada! E aí eu fecho com dois caminhos! Tipo, aqui ó! Agora a gente só tem que defender... Um pouquinho aqui nela! Vou gastar um debuff no general dele para tentar machucar ele! E aí eu vou ganhar um debuff no final! Eu vou pegar uma panela com dois caminhos! Você já vai ganhar uma panela com dois caminhos! E aí eu vou pegar o topo e tocando! Eu vou pegar uma panela com dois caminhos! Eu vou pegar aqui pra você! O que é isso? Antas! Antas! Minha glória! Você tem que me ajudar aqui porque eles nem estão tentando atacar essa barricada desse lado. Vamos lá! Pode ir recuando vocês, recua aí. A gente dá um jeito aqui, velho. Mas esse aqui eu vou levar, velho. Nesse lado aqui eu levo, com certeza. Barricada de 300 aqui também. Que o General deles tá com nada de vida, velho. O cara não morre, velho. Pra ver o General deles tá com nada de vida, velho. O cara não morre, velho. O que o General deles tá com nada de vida, velho? O cara não morre. Vamos fazer essa torre daqui, olha. Mano, o General 2 não morreu, cara. Acho que morreu. Belmoth, ele deve morrer! Brasileiro! Está tudo feita já. Surpreendentemente, a gente está dando para segurar um pouco lá dentro. Ela precisava muito mandar o General para lá. Não, não, não! É que vocês são muito decentes, horrores azuis. Achei que vocês iam durar menos. Recuro que está sem escudo, acho que está com escudo no turno. Não, não, não. Não, não. Não, não. E agora você vem pra cá O general também vem pra cá Todo mundo pro meio na verdade, porque deu bosta Como dá pra trocar a torre? Vou pegar essa de 650 aqui Vai demorar um bocado pra construir ela Mas não tem muito o que construir então Vamos lá, mete bronca aí Vamos lá Vamos lá Carroca, carroca Daqui Carroca 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 A minha Eu sou o adversário Agora tem que tentar segurar esse meio aqui E é isso Eu sou o adversário 1, 2, 1, 2, 1... Todos os inimigos estão na cidade! Onde estão eles? Tem que pegar as D-VOL depois. Que merda! Ficou em 4 mil! Seis objetos voltaram, lá se vai minhas defesas, agora acabou, fiquei uma torre aqui ainda lutando bravamente Não! Isso não era o que era! Veja minha imedicência! Os deuses querem! Fica sangrenta! 461, tão rico hein! Deu ótimo batalha e o Emil! Sabia tá longe pra caramba, Marienburgo! Eu vou salvar aqui e dar um pulinho ali nos reinos do caos, gente! Pulinho assim rapidinho em 2 minutos! 2 minutos que devem equivaler a 50 horas aqui no nosso plano! Normal, VaptVupt vai e volta! Vamos ver! Nós devemos visitar cada reino e tirar uma alma de um príncipe de monstro. Porque são essas alma, uma de cada um dos grandes poderes, se juntarão, que lutarão o caminho escondido para a Forja. Continuar. Entraram no domínio sangrento. Turbulhão foi rompido, adiante estão os domínios de corn. Do segredo, você entrará para batalhar até chegar na Fortaleza de Bronze? Então, o que acontece se eu entrar no reino onde já tem alguém? Vamos ver, eu vou entrar no reino do Deus Sangrento aqui. O reino do caos. Um lugar inboundo. As constraintes das dimensões mortais não têm nenhum efeito aqui. Mas ainda há lugares onde nenhum poder de ruínio acreditam influência. Na Forja de Sousa, Belicor morre e Urson morre. Até que nós tivéssemos quatro príncipe de monstro, ele permanecerá sem alcança. O sangue do Deus. O sangue do Deus. No extremo, armazes de Dêmonos se tornam em contestes gladiatoriosos de não-endem-se-slauterno. Batalhe por esse caudão de guerra e chegue o Cidadão Brás. Onde você encontrará o Gatekeeper, o Príncipe Dêmono de Khorne. O matá-lo para cumprir sua alma. Você me olhou com os olhos de hambre. Após derramar sangue o suficiente, o caminho será aberto. Os oponentes sangrentos. Você não enfrentará apenas os demônios de Khorne, pois ele convocou muitos oponentes oriundos do mundo mortal. Todos hábitos pela graça do Deus Sangrento. Prepare-se para lutar em campos de guerra sangrentos e imundados por tempestades de magia. O Arsenal do Deus Sangrento. No reino ardente de Khorne, você encontrará armas lendárias feitas sob medida para o Deus Sangrento. Os primeiros campeões a encontrá-las poderão brandi-las nas matadas vinduras. Aqui e no plano mortal. Contudo, Khorne é possessivo. Logo quando você voltar ao reino do caos, ele reivindicará as armas. Domínio Pavoroso. O reino do caos não é um lugar para mortais. E até os demônios sofrem nos domínios de deuses rivais. Quanto mais tempo você passa aqui, mais salidade você perde. Ademais, seus senhores desenvolvem atributos do caos. Contudo, você pode mitigar tal efeito. Basta erguer construções da cadeia de proteção. Ok. Matar por Khorne. No início do seu turno, tenha pelo menos 300 mil de carnificina. Para se aproximar de Fortaleza de Bronze, é preciso aplacar Khorne. Mate inúmeros inimigos trazidos de todo o plano mortal e agora se coloque em seu caminho. Deus Sangrento só receitará sua aproximação pelo sangue insuficiente e vai ser derramado. Eu tenho ascendedor. Ok, ok, ok. O que acontece com os meus exércitos do outro lado do mundo lá? Ah, eu estou no mapa ainda. Só que eu estou nesse meio... O desgraçado é um gênio. Então eu estou mais fudido do que eu imaginava ainda. Que agora eu estou só um exército. Fodeu. Vou fazer emboscada aqui e ver se eu mato esse cara aqui. Emboscada. Nossa, eu já estou me fudendo pra caralho aqui. Agora eu tenho que ficar parado. Nossa. Difícil, hein? Bem difícil, amigos. Eu caminhando. público gelada Eu P Móvelice. Feita. Mágico... Madness... Finalmente acertou essa porra Vem pra cá você Caralho parceiro Tem uns exércitos fodidos aqui, isso aqui é uma bosta, mas isso aqui Duas ilhas e dois carnossauros Tá doido Caminho do primeiro observa o reino de Khorne pelo alto Eita Ah ela foi pegar a arma Então é isso que acontece quando outra pessoa reentra nas terras Pô, o Constante declarou guerra no maluco Só agora que eu deixei fraco Aí é foda, agora o cara tá mais forte ainda Gente Sinceramente Sinceramente Falando honestamente pra vocês Eu não acho que essa campanha vai dar vitória não Mano E é muito treta cara Tem que ficar com o exército principal lá rodando os turnos e turnos enquanto você tá sendo atacado pelo mundo aqui Diga Diga Mas lembre-se de quem é que você fala Tem que ficar com o melhor presenciante Tem que ficar com o melhor presenciante Vamos lá né Tô precisando de qualquer aliado possível aqui Aceito qualquer ajuda no momento Tô me vendendo aqui, literalmente Eu achei que eu ia chegar lá e lutar umas batalhas Mas não que eu tivesse que lutar com os dois lá ao mesmo tempo Porque aí fodeu Já que o tempo lá passa diferente daqui né Então faria pouco sentido Isso Vai embora amigo, deixa em paz vai Pelo amor Vai sai daqui Some daqui Os mortos nômades Agora chegou o Kairos aqui também né O cara me deu kill steel ainda Vai tomar no pôr hein Kairos O revogador Um dos seus sectares mais desvairados afirmam ter se comunicado com o Zubazin Deus do caos inferior O revogador como é conhecido deseja desestabilizar o equilíbrio secular do poder destruidor Acredito que sua ascensão seja uma maneira de alcançar tal objetivo Assim você pode escolher uma benção Escolher mais influência, escolher visão Hum Tô achando muito louco, mas tá difícil Eu vou escolher mais influência Quem sabe consigo ficar em paz lá velho Esses lados de corna entrou no senhor da peste E os putrefantes também nos entraram no senhor da peste Deus sangrenta entrou aqui comigo E Deus sangrenta também entrou o Katai Meu Deus do céu velho Gente, gente Tá tipo lotação de trens aqui velho Calma aí mano Não tem espaço pra todo mundo aqui mano O Supreme Champion O e agora? A Ice Queen Abaia o Gnome Se eu bater no cara de Tisente Demônico Eu vou tentar pegar essa espada aqui né velho Árvore das Almas Lança da Chaga Eu sou o Kano Eu vou tentar pegar essa espada da Fênix aparentemente E eu fiquei inabalável Eu vou ignorar ele e vou pegar essa espada da Idga aqui então né velho Que eu posso fazer, sei lá Ele tá em guerra com a Tzarina? Não tá Com a mão da Tzarina Ela tá em guerra só comigo essa desgraçada né velho Quer ver? Cara, ele tá aqui em guerra com pouca gente também na verdade né Meu amigo, e Kislev também é recomendado pra Nenciante hein Porra O Exército dele tá aqui tá bem ok na real Só tem um Soul Grinder aqui de brabíssimo Kislev está caindo e caindo Caraca amigo Caraca amigo Ai 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 agora eu não sei o que é eu falar da minha vida gente Sinceramente Arquitatis Bom, você tá em guerra com o Kairos né, como assim a Meow Wing não tá em guerra com o Kairos velho What, como assim velho Não faz sentido, ela começa a engenhar com ele. Mano, ela não tem engenhar com ele. What the fuck? Como não, velho? Nossa, eu tô fudido, velho. Qualquer lugar que eu vou, eu vejo morte. Se eu atacar aqui, esse cara vai vir me atacar depois. Só abençoe, não o pai. Nossa, velho. Mano, eu vou atacar aqui, foi isso. Partiu. Acho que não compensa você ficar perdendo tempo com os outros, não. O feio do planchete espera. O pai, por 100 demônios. Ah, nunca. O pai, esse mundo vai vir. Coloca a repostação de baixo pra esse senhor. Coloca o grande reino. Hum... Põe um bônus de vestida. A ira é a mais poderosa força existente. Jamais duvido o poder da fúria. A gente vai ganhar uma habilidade de aumento de bônus de vestida 40%. Dando da arma, mais 25%. E dando da arma perfurante, mais 25% também. Cara, deve ter repostação se acampar, mas... Não deu pra acampar depois de atacar aí, não. Armadura fudida, quer dizer, fundida. Essa armadura desafia lógica, mas não possui articulações. Quem disse que os poderes do caos ligam para tais detalhes? Armadura mais 10%, velocidade mais 10%. Tem muito vigor perfeito. A situação está extremamente tensa e dramática, meus amigos. Carambolas... Carambolas... Não tem consciência. Provavelmente eu posso conseguir mandar mais gente pra lá também, né? Acho que não é só o exército principal. É, dá pra mandar mais gente, mas... No momento eu não consigo. Deixa eu melhorar esse barranco aqui. Tava pensando em pegar e montar um exército aqui. Já que o cara recuou. Mas eu vou continuar machucando ele mais que eu consegui, velho. Boa. Pois é, velho. Agora eu realmente me sinto no... Reino de Khorne. Um pouco pequeno pro meu gosto, mas... Me sinto no Reino de Khorne. Vamos bater esse cara que está com peste aqui. Antes que venha o outro full stack dele. Eu sou o arqueiro, adeus. O Horde está semelhante. Demons, irá mais! Criaturas poderosas feitas de ferro e bronze e trovejantes. Mais altas que um homem e dotadas de uma corpulência esmagadora. E aqui a gente coloca buff para... Os guerreiros do caos. Não, aqui é para os sanguinários. Catacrânios. Os pés de Khorne marcham por cima dos cadáveres dos inimigos. Enquanto os dentes da morte... Safam a vida daqueles que andam... Que ainda respiram. Mas esse ataque corpo a corpo mais quatro que é para os sanguinários de Khorne. Ok, mano. Eu tenho muita missão, velho. Sinceramente, velho. Estou mais perdido que tudo aqui. Estou realmente tentando fazer do melhor jeito. Mas caralho, velho. É muito treta. Mas se é para pensar, essa bagaça das fendas é o que deveria ter acontecido com o Vortz. Acabei do Vortz, né? Ao invés de aparecer aqueles exércitos do nada, do seu lado, aparece a fenda, porque você começou o ritual. Aí, depois que você criou a fenda, aparece o exército. Ali que tem a fenda. Você fala, pô, vai vindo ali, velho. Eu vi a fenda abrindo. Aí ia ser bem feito, né? Ah, eu estou com medo de passar o turno, amigos. Estou com medo de passar o turno. É difícil, é difícil. Vou colocar esse negócio para recrutar coisas lá na Nash aqui. E melhorar a renda aqui. E aqui, pode melhorar a guarnição na torre, porque provavelmente vai ser a primeira que você vai ser atacada, né? E é isso aí. Você fica aí mesmo, porque provavelmente vai vir a Velor em algum momento aí, para os caras tentar ali. Cara, eu adoraria matar todo mundo, mas me faltam exércitos para tal. Mas adoraria. Eu acho que o que está faltando, na verdade, é abraçar a Khorne aqui, meu Deus. Vamos abraçar a Khorne, amigos. Se a gente abraçar a Khorne, acho que a gente tem chance nos rendos de Khorne, não é mesmo? Abraça a Khorne. Está no inferno, abraça o capeta, velho. Literalmente. Está aí, ó. Abraça a Khorne, vambora. Totalmente aqui, sinistro. Vambora. Agora eu quero ver, velho. Não dá certo isso aqui. Isso, cara. Sai para o outro lado. Sai daqui, velho. Soube daqui. Agora a Miawing está em guerra comigo também. Os caras olham para mim e declaram guerra, velho. Enquanto isso, o passará está ali, cá, passeando. Difícil. Deve ser, né? Ele colocou um capuz em cima das duas cabecinhas de passaralho que ele tem. E aí ninguém sabe o que é ele. Vai, é uma esfera, eu confio. Será que eles conseguem fazer perto do rebanho aqui sem a DLC? A DLC do Taurox. Deve ser o Taurox. Fala aí, Vigarano. E aí, André, boa noite. É agora, fodeu. Mano, a Tzalina vai chegar primeiro no bagulho, cara. Na moral. Calma, é que é muita coisa acontecendo ao meu tempo, o jogo está louco aqui pensando. Ok. Tá não sobrou muita gente no meu exército, mas eu tenho que brigar com esse cara aqui, velho. Não está muito forte, mas dá para a gente brigar. Nossa, vai morrer todo mundo, eu vou ter que lutar. Tá, estamos no reino de Khorne. Essa lindeza aqui, velho. Essa lindeza de lugar, velho. É quente para cair, eu estou calor só de olhar aqui, velho. Essa lindeza de lugar é minha. Ok, ok. Isso aqui vai ser difícil, velho. Tá, a meta é matar esse maluquinho ali do... ...demonho deles ali, mais possível. ...para abalar o resto, velho. Ok, vamos subir para cá. Vocês vêm para cá, voadores vêm para cá. Veja-me sua vida e sua espécie, Khorne. Veja-me, brutal, inocentado! A linha de Nergle, voadora. Um príncipe demônio... ...sentido por caos. ...dá você para lá, vai melhor. ...dá você para lá, vai melhor. ...dá você para lá. ...dá você para lá. ...dá você para lá. Tá, agora que a gente segurou ele, dá para vocês irem ali. Só podem segurar os cães de guerra e o Norse Khan aqui. Vem para a minha divinidade. Vem para a nossa amende. Vem para os cães de guerra! Levanta a voo de novo ai Meus Nerglings ta obviamente apanhando as crias de Forn Não tem nem como, meu herói também ta mamando ai Nossa senhora Eu sabia que você tem essa batalha Puta merda meu amigo Meus Nerglings Eliminar eles 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 Não! Seguidores! Não! É, gente, volta, 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 volta... O negócio tá foda aí, ó. Tinha só os horrores azuis e rosa brigando aqui. Supremo demonio! Não achas? Que tal? Eu não consegui ficar parado um segundo na campanha para recrutar alguma coisa. Eu não quero ir. 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 Tinha de recuperar, velho. Mas foi. Rapaz... Só um gramunhão gigante, velho, para ver por que é essa aqui, velho. Olha... Fum. Fum. Transcrição e Legendas Pedro Negri